Chegamos no momento de fazer arte e hoje a tia trouxe um trabalho bem legal, uma raspadinha, raspadinha para o papai. Olha, raspadinha e o que eu vou precisar para isso, tia? Eu vou precisar de folha em branco, um CD, canetinha na cor que você tenha em casa, dois prendedores, creme dental, cola e tesoura e uma fita. Tudo certo? Vamos lá, mãos à obra. Pega o CD, coloca em cima da folha, depois você vai pegar a canetinha e vai desenhar todo o CD. Deixa a tia dizer que esse trabalho é para o adulto que está com a minha criança ajudar, tá certo? Depois que o adulto fez todo o desenho, ele vai pegar a tesoura e creque, 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 cortou. Vai ficar desta forma aqui, ó. Quando tiver desta forma, aí pede ajuda da minha criança. A nossa criança oferta a cola e pede para que ela passe a cola em toda a folha em branco. Depois que ela passar, aí manda ela colar no CD. A nossa criança vai fazer isso. Vai colar a folha no CD. Depois que ela colar, vai ficar desta forma, tá certo? Aí o adulto assume o comando novamente. Pega a canetinha e escreve aqui alguma frase, alguma coisa para o papai. Depois que escrever, pega a fita, corta um pedacinho da fita e cobre uma parte da frase. Deixa a tia dar um exemplo. Aqui a tia fez assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você é o meu. E na frase que tinha aqui embaixo, a tia botou um pedaço de fita. Aí é isso que o adulto vai fazer. Faz a frase e bota um pedaço da fita em uma determinada parte. Tá vendo? Logo em seguida, oferta o creme dental para a minha criança. E a criança, ela vai passar o creme dental em cima, em cima da fita. Aí, quando ela terminar, você pede para que ela oferte ao seu pai ou a pessoa que assume o papel, tá certo? Quando a pessoa pegar, aí vem a mágica da raspadinha. Sabe por quê? Ela vai pedir que a pessoa raspe a parte, ó, ó, a parte que está com o creme dental. Olha para aqui, ó. Tá vendo? A pessoa vai raspar com a unha, ó. Aí, depois que ela fizer isso aqui, ó, ó, vai aparecer a mágica. Irá completar a frase. Olha para aqui. Tá vendo? A tia fazendo a raspadinha. Ó, isso aqui, quem vai fazer é a pessoa que assume o papel do papai ou o papai da nossa criança com a ajuda da criança. Por isso que o nome é raspadinha. Porque é raspando que descobre a mágica. Tá vendo? Olha aqui o que a tia tinha feito, ó. Ó, você é o meu papai herói. E a mágica apareceu, tá vendo? E para finalizar, você vai pegar o prendedor e botar de um lado. E o outro prendedor botar de outro lado. Porque já vai dar para o seu papai colocar em um local da casa que ele mais goste. Por quê? Porque vai se transformar em um porta-retrato. Ou um troféu. E aí? Não foi legal? Capricha! Dê o seu super-herói. E dê aquele beijão nele. E lembre-se, quem a gente ama não tem dia certo. Todo dia é dia, tá certo? Beijo! Beijo!